É com grande tristeza que a carreira brilhante, cobrindo as principais notícias do Brasil e do mundo nos últimos anos. Bom, nós vivemos hoje um dia de angústia porque sabíamos que a qualquer momento essa notícia podia sair. Nós vamos agora então ao vivo falar com o repórter Eduardo Ribeiro, que está em frente ao Hospital Moriá, em São Paulo, onde o Marcelo Rezende passou esses últimos dias internado. É claro que pra todos nós assistir essas imagens do Marcelo é muito triste. O Eduardo então atualiza pra gente as informações sobre a família, sobre os últimos momentos aí no hospital. Eduardo. Olá Adriana, olá Celso e a todos que acompanham aqui o Jornal da Record. Agora há pouco o Hospital Moriá, aqui na Zona Sul da capital paulista, divulgou nota, uma nota de duas linhas, que diz o seguinte, com profundo pesar, a direção do Hospital Moriá comunica a morte do apresentador e jornalista Marcelo Rezende às cinco e quarenta e cinco da tarde neste hospital em São Paulo. Assim se encerra a nota. Adriana, nós ainda estamos aguardando mais informações a respeito clinicamente, não é? O que for possível divulgar sobre as últimas horas de Marcelo, os últimos dias desde a internação aqui e também sobre o momento da despedida. E é esse o momento que requer mais expectativa e mais atenção de todos os brasileiros, de todos os admiradores desse jornalista nesse instante, porque seja aí de um dos estúdios da Record TV, ou seja, com esse microfone nas mãos de qualquer lugar do país ou do mundo, Marcelo contou histórias, entreteve pessoas, divulgou verdades e contou fatos que impressionaram a muitos, de uma maneira bastante peculiar. Hoje mesmo eu estava revendo alguns materiais importantes que marcaram a carreira de Marcelo Rezende, um jornalista premiado dentro do Brasil e fora dele, mas uma vez ele me disse que não era para esses prêmios que ele ligava. Ele ligava, obviamente, era para a maneira como o telespectador, a pessoa que estava recebendo o trabalho dele, como é que essa pessoa se sentia? Será que ele entendeu o que eu quis dizer? Será que aquilo acrescentou em alguma coisa na vida de quem prestava atenção nas notícias que eu dava ou da maneira diferente que eu dei aquela notícia? Esse era o maior prêmio para o jornalista de tantos anos de carreira. Alguém começou com 17 anos no rádio, depois foi para o jornalismo esportivo, já estava com 65 anos, décadas de bastante sucesso. Então, para ele, o que importava era essa troca de energia com quem estava do outro lado da tela, na televisão. Os bordões de Marcelo serão para sempre lembrados e que nasceram não de uma peça de marketing, não de uma reunião de pauta, nasceram da maneira como ele falava. Numa entrevista que ele fez ainda em 1986 com Ayrton Senna, então já campeão mundial de Fórmula 1, ele em poucos segundos conseguiu tirar a graça do atleta, do Ayrton. E do jeito dele, ali ele já demonstrava, embora não fizesse TV ainda, estivesse numa revista esportiva, ele demonstrava como ele conseguia tocar o coração das pessoas e falar mesmo dos assuntos mais delicados, deixando-as à vontade para contar o que quisessem naquele momento. E foi assim com Ayrton Senna naquela ocasião em 86, foi assim com Zico, foi assim com várias personalidades do mundo esportivo, do mundo político e do cotidiano, que era esse cotidiano que Marcelo se dedicava mais detidamente nas últimas décadas, com o jornalismo que ele não gostava de chamar policial, ele gostava de chamar jornalismo do cotidiano, porque cada vez menos tinha a notícia da ocorrência policial e cada vez mais tinha o entorno da notícia, sobre a segurança pública, sobre as aflições do povo brasileiro e com um bom toque de humor, ele antecipou-se a hoje, ao que hoje muitos de nós procuramos fazer, aproximar-nos da notícia, mas sem a seriedade que nos afasta do telespectador. Adriana Celso, daqui a pouco eu venho com mais informações daqui. Até já Eduardo, Marcelo Rezende deixa cinco filhos e uma neta e a saudade entre os milhares de colegas da Record TV e milhões de fãs por todo o país.